Recado telespectador, antes porém, contudo, entretanto, deixe transmitir aqui um beijo para a Ipatinga, para o Vale do Aço. Eu estive ontem lá na rua Sabará, na igreja metodista, lá mané. Pastor Sebastião, a esposa Eliane e os meninos, obrigado pela acolhida. Rapaz, antes de tocar, fizeram um camarim pra nós na igreja. Felipe Ribeiro, umas coxinhas desse tamanho bebendo, ó. Hã? Coxinha dá pra duas pessoas, eu comi duas, hein. Comi duas, fiquei sem janta, dormi até sem janta. Obrigado, viu, Tião? E tinha croissant, 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 hã? Coração não, coração não, croissant, croissant, francês, hã? É, eu comi duas coxinhas e um croissant. Aí sim, hein. Obrigado, Tiãozinho. Um beijo nos metodistas aí, obrigado pela acolhida. O povo acompanha o Balan Geral mesmo, né? É, é. Recado do Tela, espectador. Encha ali a tela. Boa tarde, Nico, sou o Edmar. Ó o Edmar de gravata, Lamonia, e vim pra cá? É, vem apresentar a Balan Geral não, rapaz. Estamos ligados no Balan Geral. Gosto muito do seu trabalho. Você e sua equipe são nota... Mil! Na foto comigo, minha esposa, Lucimária. Ô, Lucimária também, né? Somos de Almenara. Aí um beijo pra Almenara. Ó, pede, Felipe, alguém pra lá na recepção pegar pra mim emprestado lá uma edição do DRD de ontem. E antes de sair pro intervalo, pega lá pra mim, Lamoni. Próxima! Lá na recepção tem... Boa tarde para o melhor apresentador de Minas. Quem é? Eu? Que Saulo, rapaz. Saulo é o melhor apresentador. Saulo. Saulo é o melhor apresentador do MG Record. Ó, Nico, sexta-feira foi aniversário da minha princesa Sarah Louise, que completou um aninho de vida. Graças a Deus, com muita saúde, te peço para estar cantando parabéns e dando a ela um feliz aniversário. Pois Sarah Louise é bênção de Deus na minha vida. Sarah, a netinha que é a vovó, Alcione, mamãe Tawani, irmão Victor, tio Isaías, tia Débora e priminhos amam demais. Moro no bairro de Lourdes. Beijo pra ela, Alcione. Já põe no ponto aí. Aí, segura aí, sei que eu quero mostrar. Próxima! É, sou eu. Pera aí, rapaz, não vamos resenhar. Boa tarde, Nico, tudo bem? Sou a Andresa do Nova Esperança em Patinga. Balança! Olha aí minha princesa linda na formatura do Proerde. Mamãe sempre orgulhosa dessa princesa, a Esther Vitória. Linda que amo muito. Nico, essa aí na foto é minha sogra maravilhosa. que eu a amo muito também. E esse bebê é o Daniel, meu sobrinho. Daniel, a sogra, ela ama a sogra Lamonier. Espia só. Nunca vi ninguém que goste de sogra. Você gosta de sogra? Você falou que não gosta não. Você já falou. Você não vai balançar a câmera lá não. Vou perguntar o Lamonier. É, é, é. Vira aqui Lamonier. Fecha comigo aqui, bebiano. Deixa aqui, tá falando da sogra. Aí, bebiano, vem aqui no Lamonier aqui, ó. Aqui, ó. Lamonier aqui, ó. Cadê o bebiano? O Evani que gosta da sogra dele? Aí. Isso, vamos com a qual? Próxima! Ué, dois aniversariantes? Um, um, não sei. O João fica até que dia aí, o jornalista. Boa tarde, Nico e equipe. Aqui é o Celinho Barbosa do Tóflotone, Bairro Bela Vista. Ontem foi aniversário do meu sobrinho, João Pedro, que está de camisa rosa na foto. E ontem eu usei um blazer rosa, rapaz. É. Também conhecido por... Bode? Bode? Por que que ele é chamado de bode? Será que é por causa dessa barbicha dele aqui, Lamonier? É, bode. Dá os parabéns pra ele. Parabéns, bode. Deus te abençoe. Ele está falando que você é bode aqui, tá? Do meu lado esquerdo na foto aí, é o meu filho, Bernardo. Ué, cadê o bode? Quem é o Bernardo? Quem, ó? Ah, do lado esquerdo dele, né? Isso aqui é o Bernardo. É, ó. É o lado esquerdo. Minha cabeça foi pro meu lado esquerdo aqui, ó. Próxima! Que homem! Que prato! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Sou o Andréia do Pérola. Sou o fã número um. Manda um abraço pra mim. Andréia Ferreira. Beijo pra você, viu, Andréia? Você tá onde, Andréia? No Pérola, né? Eu vi lá. Pérola. Andréia do Pérola. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Aqui é o Valmi do Baixo Santa Rita. Fala, Valmi! Hoje é um dia muito especial. A gente vai lá no Santa Rita comer um sanduba lá no Nuno. Que gauchão lá. Top! Top! Hoje é um dia muito especial pra mim, porque eu estou completando mais um ano de vida. Agradeço muito ao Papai do Céu, porque poder comemorar com saúde é o que importa. Será que você, com a sua equipe maravilhosa, poderia cantar os parabéns pra mim? Será que a gente pode cantar os parabéns pro Valmi? Vamos cantar, então? Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Viva o Valmi! Pera aí que não tá na hora de sair ainda, não. Vem, 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 vem. Vem cá, vem cá, você, Lamone, vem cá, você, Lamone. É. Fica aqui do meu lado. Você é do lado de cá. Hã? Que zoom, rapaz. Negócio de zoom, não. Olha, senhoras e senhores, aqui são os meus fiéis escudeiros que ficam no estúdio, né? Esse aqui, a gente mostra aqui, pessoal. Não, você é o Lamone, você é o câmera 1, esse é o Evanique da câmera 2. Mas lá em cima tem, me ajuda a lembrar, no áudio tá o Gabigol, fenômeno, nas mensagens do telespectador tá o Joãozinho, é o Valber, mas é o Joãozinho, né? No contato, João Magno? É João, rapaz. O João Marcos. O controlador de ao vivo é o Valber. O lançador de caractere, põe meu nome aí, o Instagram aí, Pantera, pra todo mundo ver quem é você, é o Panterinha, André Pantera, é... Aquele que coloca as reportagens no ar é o Sabugosa, Ramonzito, o diretor de TV é o Bebiano, o editor-chefe é o Felipe Ribeiro e o Passo TP, o Niquim País. Lá dentro tem o Abraão Cordeiro, o Malini, tem o Albuquerque Júnior, que é o diretor de jornalismo, tem a Dani Werneck, o Arle hoje, quem tá lá é o Márcio, tá faltando mais alguém? Os repórteres cinematográficos. Flávio. O Hélio Tocunha, o Hector Nascimento, o Miguel Brás, o Bob, o Rodin Ferreira, o Marcos... Toda a equipe, toda a equipe! Olha o que que saiu no DRD ontem. Agora você vai lá dar o zoom. Obrigado. Aí vem, tô indo. DRD, edição de ontem, ó. Balanço Geral desbanca outras emissoras no país. Senhoras e senhores, eu vou que vou, eu tô legal. Na hora do almoço, põe no balanço geral. E a reportagem, naturalmente, tá puxando aqui uma brasinha pra minha sardinha, né? Como apresentador mais longevo desde o início do Balanço Geral, aqui na TV Leste, na consagrada TV Leste. Aqui tem o histórico do Balanço Geral, aqui, né? Quando começou. Obrigado ao DRD. Vem comigo aqui, ô Bebiano. Obrigado. Eu vou dar o crédito aqui à Kíssila Pires, que é minha colega da turma de jornalismo. Obrigado a ela aqui, ao Fred, tá? O Fred também. Ah, é. Que esteve aqui, conversando comigo na sexta. Obrigado, Sistema Leste de Comunicação. Hã? Não, não vou chorar, não. Obrigado, TV Leste. Obrigado ao DRD por esse registro. Eu sou estatístico, eu gosto de números, né? Eles falam aqui dos números que eu tenho aqui na frente do Balanço Geral. E eu quero dividir, compartilhar isso, compartilhar isso com você de casa. Porque a razão do Balanço Geral, seu sucesso, é a sua audiência. Obrigado a você, anunciante, a você, parceiro, que acredita no nosso trabalho. Olha, foi difícil desde o começo. Mas o Papai do Céu tem nos dado graça, nos abençoado. E é com muita simplicidade que a gente vai pra cima, cada vez melhor. Obrigado, DRD. Obrigado, Sistema Leste. Obrigado, TV Leste. Obrigado, equipe. E essa vitória aqui é de toda a equipe. Não é só do Nicomedes. Vamos pra cima! Hora de intervalo! Ninguém segura o menino do carapina, hein? Hehehe!